Esse disco representou um amadurecimento dos quatro rapazes de Liverpool. Hoje vamos tomar uma para falar sobre o Rubber Soul dos Beatles. Olá, amantes do Bom e Velho Rock'n'Roll, eu sou Rafael Araújo e estou aqui com Yuri Moreira pela primeira vez para falar de uma banda, uma banda, como é o nome mesmo? Esqueci o nome dela agora. Oi, Besouros! A bandinha desconhecida, né? Os Beatles, os Beatles, os quatro rapazes de Liverpool e para mim, pelo menos, está sendo um choque porque a gente acabou de sair do mês do Trash Metal e só foi sangue, chuva de sangue, literalmente, às vezes, tripas e agora musiquinhas açucaradas e tal, e fofinhas, né? Nem tanto, nem tanto. Algumas nem tanto, algumas nem tanto. E veja só, esse foi um tema escolhido por um dos nossos membros do Clube de Membros, né? Exatamente, exatamente. Então, se você quer mandar tema aí para a gente fazer resenha e tal, ou não necessariamente uma resenha, mas outras coisas, seja membro, vem aqui embaixo, se inscreva no canal também, aproveite, mas vá ali no botão Seja Membro, que tem várias vantagens. Você pode fazer perguntas nas entrevistas também, tem várias coisas. Pois é, esse foi um tema escolhido pelo nosso amigo Gabriel Bueno. E olha só as vantagens do nosso Clube de Membros. Curte nosso conteúdo? Então vem participar do Clube Tupes. Por uma pequena quantia, você vai ter acesso ao grupo do Clube no WhatsApp, conteúdos exclusivos, assistir aos vídeos novos antes de todo mundo, dar nota nas resenhas e até escolher tema de episódio. Isso, entre outras vantagens, hein? Mais detalhes na descrição. Vem tomar uma com a gente! Isso tudo a partir de R$ 1,99, vem aqui, onde tem Seja Membro ao lado de Escreva-se, beleza? E vamos lá para o Rubber Soul, o sexto álbum de estúdio dos Beatles, lançado em 3 de dezembro de 1965, 55 aninhos, completou. Veio entre o Help e o Revolver, produção de George Martin e considerado um marco na história dos Beatles, consequentemente da própria história do rock'n'roll e da música, por eles terem deixado a fase adolescente, né? Aqueles vídeos que a gente vê das menininhas gritando, que não dava nem para ouvir a música direito. E começaram a sonoridade mais eclética, que a gente viu depois, né? Os desdobramentos disso aí, né? Exatamente. A gente tem que contextualizar a época, né? Porque era um mundo completamente diferente do mundo de hoje, isso é óbvio, inclusive, mas falando aqui da questão musical. Para vocês terem uma ideia, os Beatles tinham lançado o Help, o álbum anterior, quatro meses antes, né? Hoje as bandas passam aí cinco anos, seis anos para lançar um disco. Os caras em 65, os Beatles lançaram três ou quatro discos. Era assim, era uma produção absurda, né? E bom, o momento dos Beatles também. Eles tinham vindo do Help, que é um álbum que ele começa uma transição, mas ela começa a ficar muito mais clara aqui no Robber Soul. E eles estavam no topo do mundo, né? Por exemplo, em agosto, eles tinham feito o maior show de rock até então, né? Lá no Shea Stadium, com... Tem muita controvérsia aí, mas com certeza mais de 50 mil pessoas. Que foi um show onde o John Lennon, ele dá uma surtada lá, né? Muitos estresses, né? Muitos compromissos e tal. E eles tocando num sistema de som do estádio, né? Aquelas cornetas lá. Então eles mesmo falam, tipo, era impossível, ninguém escutava a gente. A gente não se escutava no palco, tamanha gritaria. Esse período é um período em que os caras, eles estavam, tipo... Beleza, a gente chegou no topo e a gente agora quer... O que é que a gente pode fazer além disso, né? Eles realmente tinham acabado de virar cavaleiros da ordem do Império Britânico. E eles estavam ansiosíssimos pra acabar com aquela imagem de bons moços, né? De mocinhos ali naqueles terninhos, né? Então também nessa época já flertavam com drogas e tal. Mas a gente fala sobre isso daqui a pouco. É, vamos lá pra formação. Veja só o que... O tanto de instrumento que eles tocaram. John Lennon, vocal, violão, guitarra, órgão e pandeiro. Paul McCartney, vocal, baixo, violão, guitarra, piano e maracas. George Harrison, vocal, violão, guitarra, cítara, maracas e pandeiro. Ringo Starr, vocal, bateria, pandeiro, maracas, Calbel, que é um sino de vaca, né? E um sino normal também. E um órgão, Ramon. Pra mim, o destaque é a dupla Lennon e McCartney, que compôs praticamente tudo aí, né? Isso. E a gente não pode esquecer de George Martin, né? O produtor, que ele também tocou e compôs algumas coisas aí. E a gente vai falar sobre isso durante o Faixa Faixa. Sobre a formação da banda. Nessa época, aconteceu um negócio assim. Os Beatles já tinham sido apresentados à maconha pelo Bob Dylan. E o John Lennon, inclusive, alguns anos depois, ele disse que o Robert Soul foi o álbum da maconha e o Revolver, que veio depois o álbum do LSD. Nessa época, o John e o Ringo, eles foram apresentados ao LSD meio que por acidente. Eles foram convidados pra um jantar na casa de um dentista chamado John Riley, né? Em julho de 65. E o cara, sorrateiramente, colocou ali no café deles cubinhos de LSD, né? John Lennon, num primeiro momento, ficou puto, né? Reclamou. Pô, como é que você faz um negócio desse e tal? Porque os caras tiveram uma viagem muito louca e não estavam entendendo o que estava acontecendo. Mas depois eles abraçaram o LSD e saíram apresentando o LSD pra todo mundo, né? O único que não embarcou nessa onda num primeiro momento foi Paul McCartney, mas em seguida ele também entrou. E você já começa a perceber nesse álbum algumas influências lisérgicas aqui, com algumas letras, algumas coisas. Ainda falando sobre essa questão de eles lançarem vários discos por ano, a EMI, né? Que era a gravadora deles, queria que eles lançassem o álbum pro Natal. Foi um disco feito muito na correria, né? Então a gente também vai falar sobre isso durante as faixas, que algumas faixas aliás são reaproveitadas de coisas anteriores, faixas que tinham sido, inclusive, descartadas e que elas voltam aqui em outro contexto. Vamos pra capa. Vamos falar da capa. A capa tem a foto dos rapazes aí, meio esticado, com o nome Rubber Soul, com aquela fonte bem característica dos anos 60, né? A cara dos anos 60 é meio esticada e... É uma foto bonita, uma foto conceitual, virada assim, né? Capa legal. O que é que tu acha dessa capa? Rapaz, essa capa, ela também meio que aconteceu por acidente, né? Eles estavam... Eles marcaram a sessão de fotos lá pros jardins da casa, da mansão do John Lennon. Todos eles já estavam muito bem de vida nessa época e, né, pegaram as roupas de camurça e tal, aquela coisa toda. E fizeram, né, dezenas e dezenas e dezenas de fotos. O fotógrafo foi o Robert Freeman e depois eles se reuniram pra escolher a foto que seria a foto da capa e o Robert Freeman começou a projetar as fotos num cardboard, num papelão que tinha as dimensões da capa de um disco. E por conta disso, a foto era retangular, mas a capa do disco era quadrada. Então, a foto acabou ficando esticada. E os caras, quando viram aquilo ali, acharam sensacional. Tipo, pô, que efeito legal? Será que a gente pode usar e tal? Lógico que o Robert Freeman concordou. E daí veio a ideia do título do álbum, né? Robert Soul, alma de borracha. Porque os caras estavam esticados, né? Então, assim, tinha tudo a ver ali com o momento que eles estavam vivendo. E mais uma referência, quando o John Lennon falou que esse foi o álbum da maconha, se você olhar as plantas ali atrás, não são pés de maconha, obviamente, mas com alguma boa vontade, você pode achar que são folhas de maconha ali atrás dos caras. Então, como eu falei, né? O Robert Soul, ele é um álbum de transição nessa carreira dos Beatles, né? E ele traz muita influência aí das coisas que os caras estavam escutando na época, né? Bob Dylan, Stones, The Birds, The Kings, Yardbirds também. Então, tem muito folk, muito soul, psicodelia, né? Proto-psicodelia. E a música indiana, que ela vai ter um papel muito forte, né? Que começa aqui e depois, cada vez mais, isso vai aparecendo. Sem falar no salto lírico da banda. Mas a gente fala aí no Faixa Faixa. Então, vamos para o Faixa Faixa. São 14 músicas no total de 35 minutos e 50 segundos, quase todas escritas por Lennon e McCartney. Vamos dizer as que não são quando chegar nelas. A primeira é Drive My Car. Dirija Meu Carro. Abre logo com um clássico. Música bem alegre. Para cima, refrão bem grudento. Adoro o piano que pontua o refrão, aquele pam, 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 pam. É muito bom aquilo ali. O Bibi também que eles fazem. É bem legal, assim. É um negócio meio inocente, né? É muito característico daquela época. Música sensacional. Inocente nem tanto. Inocente nem tanto. Não, nem um pouco. Nem um pouco? É, nem um pouco. Vamos lá. As músicas são de autoria de John Lennon e Paul McCartney por razões contratuais. Mas se você quiser saber basicamente quem compôs a música, quem é o autor da música, é só ver quem canta. Então, essa música é a música de Paul, e que ele toca nos shows, inclusive, até hoje. E veja só, Drive My Car, na época, era uma expressão bluseira da galera do blues que significava sexo. Chocado! Então, baby, baby, venha dirigir meu carro, era tipo baby, venha fazer sexo comigo. Mas a coisa também não é tão simples assim. A letra, ela fala de uma garota, que, na verdade, é a garota que chama o cara para dirigir o carro. E ela fala que ela quer ser uma estrela de cinema e não sei o que. Então, é uma menina que ela é emancipada. Ela quer ser atriz, ela chama os caras para fazer sexo. E era uma coisa bem avançada para a época. Sobre a música em si, é música sensacional. É difícil você dizer que alguma coisa dos Beatles não é legal, não é boa, mas tem coisa nesse disco que é deplorável, mas a gente fala muito em breve. Grande música, grande clássico dos Beatles. Deplorável. Agora eu fiquei curioso. Faixa 2, Norwegian Wood, This Bird Has Flow. Madeira norueguesa, Este Pássaro Voou. Agora uma baladinha folk e acústica, belíssima, com violões, cítara e pandeiro para tocar na floresta ao redor de uma fogueira assando espetinho. Muito legal. Olha só. Assando uma fogueira, sim. Assando espetinho, talvez nem tanto. Mas vamos lá. Uma música folk que traz a cítara, pela primeira vez, a cítara de George Harrison numa música dos Beatles. George conheceu a música indiana lá no Help e ele ficou muito atraído por aquilo. E a música indiana, ela estava, através do Ravi Shankar, ela estava começando a ter certo destaque na música pop da época. então o The Kinks tinha feito uma música com influência indiana, mas não tinha usado nenhum instrumento indiano. O Yardbirds tinha feito também há pouco tempo com a guitarra simulando a cítara, mas não tinha cítara. E aí John Lennon chegou para George Harrison e disse, velho, está aí, comprou uma cítara, está aí arranhando a cítara, arranhando literalmente. Ele sabia trocar pouquíssimo, mas ele disse, vai, toca um negocinho aí e tal. Aí ele foi lá e tocou e ficou sensacional. A letra dessa música, ela tem margens para interpretações aí. Por quê? John Lennon, música do John, ele fala sobre uma garota que o convida para ir para o seu quarto, um quarto que não tem cadeiras, e eles sentam no tapete e conversam até as duas da manhã. E em um determinado momento, ela disse que era a hora de dormir porque precisava trabalhar. Então, ou seja, eles estão retratando uma mulher moderna para a época. As mulheres eram donas de casa, essa coisa toda. Essa mulher, não. Ela chama o cara para conversar e tomar vinho e tal, e depois ela diz, vamos dormir. Ela controla tudo porque amanhã eu tenho que trabalhar. E aí, o quarto é decorado com a madeira norueguesa, mas aí, quando ele vai dormir na banheira, inclusive, a letra fala isso, que ele vai dormir na banheira, e quando ele acorda que a menina se foi, o pássaro foi embora, aí a gente não sabe porque ele diz que acendeu um fogo. Ele acendeu uma lareira? Ele acendeu um cigarro? Ou ele tocou fogo no quarto com raiva porque a mulher foi embora? Então fica essa coisa dúbia, né? Ou ele foi assar um espetinho? É, pois é. Faixa 3, You Won't See Me. Você não vai me ver, eu nunca vou perdoar a jovem guarda por me fazer lembrar das versões toscas que eles fizeram das músicas dos Beatles. Essa é uma. Música bem dançantezinha e divertida com aqueles uh-la-lá, né? Uh-la-lá, né? Muito divertidinho assim. Bem água com açúcar, mais um clássico dos Beatles. Quero ver se tu vai dizer se essa tem um sentido que é safadeza. Safadeza não, mas tem um sentido aí que é o seguinte, música do Paul McCartney, né? É uma música que ela remete aos Beatles mais antigos, né? Que eles usavam muito essa coisa do xalalalá, iê, 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 né? Essa coisa toda. Mas é a primeira faixa do disco, tem mais, que é Paul McCartney desabafando sobre a sua namorada da época, que era a atriz Jane Asher, né? Que era outra mulher emancipada, uma atriz que queria seguir carreira e não queria ficar debaixo da asa de Paul McCartney, que por sua vez era um cara bem fruto da época, pelo menos naquele tempo, que achava que ela não deveria trabalhar, ela deveria ficar ali do lado dele, acompanhando ele nas coisas. Acho escroto! Pois é! Então, assim, a letra, se você pegar, é Paul desabafando sobre a solidão, porque a menina, a atriz, a Jane Asher, ela estava viajando na época da composição dessa música fazendo com o elenco da peça Grandes Esperanças, e aí ele fala que, tipo, olha, tipo, eu ligo pra você, o telefone toca e você não atende e tal, eu tô cansado dessa situação e tal, pra quem acha que é uma música bonitinha, romântica e tal, na verdade, não é bem isso. Faixa 4, Nowhere Man. Homem de Lugar Nenhum. Eu entendi como se fosse o que hoje a gente chama de o isentão, né? O isentão foi o que eu entendi da letra. Outra baladinha bem agradável e açucarada que continua com o Zulalar da anterior, né? Parece uma continuação, música que eu achei bem legal também. Olha, aí, talvez, uma das primeiras obras de arte dos Beatles, né? Porque até então a música pop, ela era considerada uma coisa descartável, né? Você tinha um monte de bandas aí, inclusive os Beatles, eles conseguiram um feito que pouquíssimas bandas conseguiram, que era se manter ali relevante, se manter no topo. Até aquele filme retrata muito bem, aquele That Thing You Do, né? Que a banda vai, ela grava um sucesso, estoura, faz uns shows e tal, de repente, desaparece. The Wonders, né? A banda era The Wonders. Isso, isso. Então, assim, isso era muito comum na época. E os Beatles, eles conseguiram se manter porque os caras eram excepcionais, né? Mas, o John Lennon, né? Ele tava passando um momento muito complicado. Ele já tinha gravado Help, né? Que é uma música que ele tá pedindo socorro, literalmente, né? Se você prestar atenção na letra, é um grito de socorro. E aqui, ele canta sobre si mesmo na terceira pessoa, e é uma letra que ela explora muito o lado sombrio do John Lennon, né? Ele canta, né? Ele é um ninguém, esse ele, é ele próprio, ele é um ninguém sentado em lugar nenhum fazendo planos inexistentes para ninguém, né? Ele tá se referindo ao momento dele, por exemplo, ele era casado com a Cynthia, a primeira esposa dele, que foi uma menina que ele engravidou, uma fã, ele engravidou, teve um filho, o Julian Lennon, e eles eram muito infelizes, né? Eles não se amavam. O John foi obrigado a casar com ela porque era Beatle, né? E aquela imagem de bom moço e tal, então era um relacionamento terrível. Então, ele tava num momento muito dark da vida dele. Então, essa letra, ela traz muito isso aí. A música é belíssima, a música é belíssima, a melodia e tal, mas a letra é uma letra muito pesada e muito sombria. Faixa 5, Think for Yourself. Pense por você mesmo. Música de George Harrison. Essa tem um riff de guitarra bem distorcido e alterna momentos mais lentos em cima desse riff com outros momentos mais alegrinhos. Música bem legal, mas com bem menos açúcar do que as Lennon e McCartney. Menos açúcar na melodia, não nas letras. Porque nas letras eu tô sabendo das tretas das letras agora. Pois é, então, vem mais um aí. Vem mais um aí, porque essa música é de George Harrison, a primeira música de George no álbum. E é uma letra super amargurada, que ele tá falando pra uma menina que tá literalmente abandonando ele. E ele tá dizendo, ah, beleza, siga seu caminho, mas pense por você, por você própria. Não vá pela cabeça dos outros, não. É, faça o que você quer fazer e tal, pra ela seguir seu caminho e pensar em si mesma. Outra coisa que era bem moderna pra época, né? Você chegar pra uma menina em 1965 e dizer, garota, ó, não vá na conversa dos outros, pense por você mesma e tal, né? Então é isso. Mas outra, assim, falando da melodia e tal, outra música sensacional, eu curto muito as composições do George Harrison, tanto nos Beatles quanto fora, né? O cara era espetacular, puta guitarrista, né? Ele experimenta aqui com distorção e tal, uma coisa bem bacana, isso já em 65. Faixa 6, The Word. Say the word, you'll be free. A palavra. Muda completamente o clima do disco e entramos numa psicodelia. Até a letra me remeteu a uma coisa meio religiosa, né? Fala muita palavra a palavra, é uma coisa que os religiosos usam muito. Clima bem hippie é uma música que tem cheiro de fumaça. Acho muito legal. Isso, isso. Aí sim, é uma música que ela tem essa coisa, uma mensagem quase religiosa que, de certa forma, ela meio que anteviu, né? A geração hippie dos anos 70, aquela coisa paz e amor, né? Então, eles falam, a letra é isso, tipo, eu vi a palavra, né? Eu tive a revelação e tal, e a palavra é o amor, né? Não é Deus, não é a Bíblia, não, é o amor, né? Então, é isso, né? Então, lembra, a estrutura da música lembra a música indiana também, porque é uma característica da música indiana de ter aquela, quase a música inteira sempre no mesmo acorde, né? Então, The World, ela tem essa influência também. Faixa sete, última do lado A, Michelle. Oi, bom português, Michelle. Para baixar a lombra da música anterior, uma baladinha romântica com mais açúcar, que é a fábrica da Nestlé, música para conquistar a morena e fechar muito bem o lado A. Isso, essa música, ela tem uma, uma origem engraçada, interessante, porque o, o John Lennon, ele fazia faculdade de artes ou alguma coisa assim, quando ele conheceu, quando ele, né, já andava com o Paul McCartney, mas o Paul McCartney era mais novo, ele ainda estava no colégio, mas o John Lennon chamava o Paul para ir para as festas da faculdade, né? E o Paul, para ser um cara interessante que despertava a curiosidade para pegar as menininhas, na verdade, a verdade é essa, ele levava um violão e ficava tocando lá fingindo que estava cantando em francês, né? Essa era o, essa era a tática dele ali para pegar as meninas. E aí, durante as gravações, o John Lennon, ele lembrou de uma melodia que o Paul cantava nessa época, né? E sugeriu que ele botasse um trecho ali em francês e tal, que era uma coisa até bem comum na música da época, né? E, bom, acabou sendo uma das músicas mais tocadas e regravadas, né, de todos os tempos. A parte do meio, né, é de autoria, a parte instrumental do meio é de autoria do George Martin usando efeitos de sobreposições e tal dentro do estúdio. Aí sim, aí sim a gente tem a dose de açúcar do disco. Vira o lado do disco, primeiro do lado B, What Goes On. What Goes On In Your Heart O que acontece? Além de Lennon e McCartney, tem Ringo Starr na composição e vocal. Abre o lado B com agitação, música dançante estilo rockabilly para a morena se animar. Uma curiosidade é que o público do Spotify parece que não gosta muito de Ringo, hein? Essa música é a menos executada do Rubber Soul na plataforma do Spotify. É, essa é outra música que tinha sido recusada, é uma música de 63, né, música antiga, ela deveria ter sido para o segundo disco dos Beatles e foi recusada na época e é uma das três que tem crédito de toda a carreira dos Beatles, que tem crédito de Ringo na composição, né? Grande influência aí do rockabilly, mas é uma das mais fracas do disco, né? Vamos falar a verdade. É. Faixa dois do lado B, Girl. Menina, mais uma que a jovem guarda avacalhou. Outra baladinha romântica cheia de açúcar, meio folk, bem agradável, para dançar no bailinho com a morena. o que eu acho desnecessário e até nojento é a tal da chupada de saliva que eles fazem. Meu irmão, pra que isso? Aquele... Por quê, velho? Por quê? Não. Isso aí a jovem guarda não colocou, pelo menos, né? Pelo menos foi uma coisa acertada da jovem guarda. Mas vamos lá, vamos lá, que nem tudo é o que parece. Nem tudo é o que parece. Múcia de John Lennon, né? Outra que tem a cita lá do George Harrison. E tem umas coisinhas interessantes aqui, né? No fundo, os backing vocals, né? Eles estão fazendo ali, se você prestar atenção, eles estão fazendo tit, 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 tit. Que tit em inglês significa peitos. Teta. Pode ser teta. Sim. Pois é. E muita gente acredita que essa respiração profunda, né? Na verdade, é uma referência à maconha. É como se ele tivesse dado um mega pega aí no negócio, né? A letra, ela fala de um relacionamento de John Lennon com uma garota dominadora, independente e sadomasoquista, que era exatamente o contrário da Cynthia, que era sua esposa, né? E, de certa forma, é outro tema bem moderno pra época, né? Em 65, uma banda como os Beatles, falando de uma garota dominadora, sadomasoquista, dando uma puxada lá na barga, então, porra... Só não precisava vocalizar isso, né? Fazer um... Acho que foi um pouco demais. É, mas então, é aquela coisa. Eles estavam naquela fase de romper paradigmas, né? Eles sabem até onde a gente pode ir, né? Eles foram condecorados lá pela rainha e ir no palácio de Buckingham e foram fumar maconha no banheiro, né? Então, eles estavam nessa época meio contestadora, digamos assim. As letras, elas são, são, assim, metafóricas, não é na cara o que é, né? Quando você escuta a letra, você entende, você acha que é uma coisa açucarada, que eu entendi coisas fofinhas açucaradas aí e estão vendo que não é. Isso aí, esse disco está, essa resenha aqui, o comentarista aqui está virando aqui o meu cérebro aqui pelo avesso. Terceira música do lado B, I'm Looking Through You. Estou olhando através de você. Baladinha animada para ouvir Batendo Palminhas não é dos destaques do disco, mas é bem divertida e agradável. Pois eu já acho que é uma das melhores do disco e, bem, vou subverter novamente a sua crença e a da maioria das pessoas. Vai dizer que tem safadeza e tem droga no negócio. Não, não, não tem. Não tem safadeza nem droga no negócio, mas é mais uma música de Paul McCartney falando do seu relacionamento com a Jane Asha, né? Eu observo, eu olho através de você, tipo, eu estou olhando para você, mas eu não consigo lhe enxergar, né? A relação deles não funcionava, ela sempre viajando, tal. Então, é outra música aí, se você prestar atenção na letra, é outra música que é bem para baixo na questão da letra. A música, eu acho sensacional, a melodia, né? E uma das melhores do disco, na minha opinião. Mas a letra, ela tem essa conotação, né? São, se não me engano, três, acho que essa é a terceira, de Paul McCartney com dor de cotovelo falando sobre a namorada que vive viajando e que ele nunca consegue vê-la. Faixa quatro do lado B, In My Life. In My Life, I've loved them all. Na minha vida, mais um clássico dos Beatles, baladinha romântica belíssima, pelo menos eu acho que é romântica, né? Agora eu já não sei mais de nada. Com uma introdução simplíssima e perfeita, ela tem quebras de ritmo bem suaves e uma leveza capaz de fazer a morena flutuar. Uma genialidade como só os Beatles conseguiam fazer assim com tanta simplicidade ser tão genial, né? Em termos de popularidade, ela é disparada a mais executada do disco no Spotify. É a melhor música do disco, a música mais forte do disco. Tem um solo de piano fantástico de George Martin no estilo de Bach, de Johann Sebastian Bach. E no estúdio eles alteraram a velocidade. Vou tomar cerveja aqui. No estúdio eles alteraram a velocidade para que o piano ele parecesse o som de um cravo. mas a letra não tem nada de romântica, não. Na verdade é uma autobiografia quase de John Lennon, né? Sobre os lugares de sua infância e dos seus amigos, das pessoas, né? Que fizeram parte de sua vida que já se foram, né? Então, é uma letra bem melancólica na verdade, né? Uma letra bem triste, mas é disparada a melhor música do disco, um dos grandes clássicos do disco, uma das melhores coisas que os caras já fizeram na carreira. Ou seja, é uma das melhores músicas que existem na história. Isso. Faixa 5 do lado B, Wait. Espere. Essa é um pouco mais experimental dentro do contexto desse disco. Ela para e acelera várias vezes ao longo dos seus 2 minutos e 16 segundos de duração. a Morena fica confusa nesse momento, mas gosta. Já teve açúcar demais até aqui, pelo menos eu achava que tinha açúcar, o açúcar estava misturado com outras coisas, né? Estava na hora de subverter um pouquinho o sistema e é uma música massa. Gosto muito dessa música. É outra música antiga que foi descartada lá no Help de Paul McCartney. E se a de Paul McCartney fala de quem? De Jane Asher. Então, é mais uma música, a quarta música do disco que ele, no caso aí, é ele pedindo para Jane Asher ter paciência e esperar por ele, né? Porque o amor deles vai vencer e tal. Quem não venceu coisíssima nenhuma e deu tudo errado. Nem tudo errado porque fez músicas boas, gerou boas músicas clássicas dos Beatles. É verdade, é verdade. Mas, no contexto do álbum, para mim, está um nível um pouco abaixo das outras. É, lembrei agora de Cazuza que tem uma música que ele diz que a pessoa traindo ele acaba dando inspiração para ele ganhar dinheiro, né? Então, quando a vida dele está uma merda ele faz música boa. artista, artista só se arromba, né? Penúltima música do disco, If I Need Someone. Se eu precisasse de alguém, outra música só de George Harrison e que é a cara dele. Mais um riff simples e marcante, tem uma batida contagiante e aquele clima levemente Hare Krishna. Nessa hora, Morena acende o incenso, música excelente e uma das melhores do gênio George Harrison. Isso, você matou a pau aí. Tem influência outra música aqui que tem essa característica da música indiana, dela ser ali em cima de um acorde só que começa lá no riff, é coisa bem simples e tal, mas genial. George Harrison era genial. E é uma letra que fala de amor, mas fala de amor de duas formas diferentes, né? E um trecho da letra é um amor egoísta, porque o cara diz que se ele precisar de alguém, ele sabe que essa pessoa está ali esperando por ele e quando ele precisar, ele vai dar um telefonema e a pessoa vem, ou seja, né? É um amor Uber, não está certo isso, George Harrison. Exato. Amor Uber, um amor iFood, não é assim. Exato, exato. Mas, por outro lado, em outros momentos da letra, ele reconhece que ele está apaixonado pela figura. Então, é isso, ela mostra essa coisa do amor de duas formas. Outra música maravilhosa. E olha que a gente sempre comenta aqui nas resenhas que a penúltima é sempre uma fraca, né? A fraca e deplorável é a próxima. Chocado. Faixa, sete, última, talvez deplorável, Run for Yourself. Corra por Sua Vida. Mais uma que a maldita jovem guarda fez uma versão bizarra. Ela é um country rock bem animado para terminar o disco, levando a morena para o rodeio, simples, divertida e com o refrão chiclete. Eu acho que fecha o rubber soul bem. Eu não vejo problemas nessa daí, não. Pois bem, é uma música que o John Lennon se arrependeu depois de alguns anos, se arrependeu de ter composto, de ter gravado. é uma música que ele se inspirou num grande ídolo do seu, Rafael Elvis, uma música chamada Baby Let's Play House, que basicamente John Lennon diz que prefere ver a garota morta do que sair com outro cara. Macho, escroto, relacionamento tóxico, John. John Lennon, nessa época, é preciso que se diga, era um macho muito escroto. essa música, ela não é acidental, ela reflete o que era John Lennon nessa época. Como eu falei, ele tinha um casamento completamente infeliz com a Cíntia e ele meio que abusava das mulheres e tal, ele traía a Cíntia por todo momento, tratava ela super mal, não estava presente na vida do filho, do primeiro filho, o Julian Lennon, que o Julian, inclusive, já falou isso em várias entrevistas, que sofreu muito por conta disso. E John Lennon, nessa época, era um cara que ele tratava mal as mulheres, gordinha, deficiente, ele falava mal, era um cara, hoje ele seria um cara completamente cancelado, esse John Lennon, dessa época. Ele mudou, é verdade, depois que ele conheceu o Yoko, depois que ele conheceu o Yoko Ono, se por um lado ela contribuiu para o fim da banda, de certa forma, por outro, ela transformou John numa pessoa melhor. E aí ele falou em várias entrevistas que ele se arrepende amargamente de ter composto essa música. Antes de saber disso, antes de saber disso, eu já achava que era a música mais fraca do disco. Uma música pobre, parece que foi feita ali na pressa, tipo, olha, precisa fechar aqui o play, então a gente precisa de uma música aí. Mas depois que eu soube da história da letra, depois que eu entendi o contexto e as coisas que aconteciam na época, eu acho a música completamente deplorável, a pior música que os Beatles já fizeram em toda a carreira. Foi longe, foi pesado, mas vamos lá. Vamos lá, porque chegou o momento, o momento decisivo do episódio, o momento onde vamos avaliar, vamos ver já só, vamos dar nota de 0 a 10 para o Rubber Soul dos Beatles. Para quem não sabe como funciona, eu dou uma nota de 0 a 10 e o Yuri vai dar uma nota de 0 a 10 e o nosso clube de membros que tem acesso antecipado às nossas pautas e manda perguntas para as entrevistas e várias outras coisas muito legais. Você pode ser membro, vem aqui e seja membro que é sucesso. Nosso clube de membros já votou, nosso clube de membros gostou muito do Rubber Soul, a menor nota foi nota 8, a maior foi nota 10 e a média do clube de membros foi 9,5. E o Yuri parece ser o mais suspeito nessa situação. mas como ele é suspeito por um lado e bate demais por outro lado, eu vou dar meu veredito logo aqui porque eu acho que eu vou ser mais bonzinho. Bom, estamos falando de Beatles, são gênios, deuses do rock, deuses da música, praticamente tudo que eles fizeram definiu o que entendemos hoje como rock and roll. Rock and roll existe hoje desse jeito porque existiu Beatles e com o Rubber Soul não foi diferente. É um disco importantíssimo dentro da jornada da banda e consequentemente dentro da história da música. Ele tem aquela característica de transição entre os Beatles da gritaria das adolescentes e os Beatles psicodélicos que vieram depois. Então, mesmo que tenha defeitos, eu não consigo dar outra nota que não seja 10. muito bem, muito bem. Realmente você foi mais bonzinho que eu. Olha, falar de Beatles, assim, Beatles é a minha banda preferida de todos os tempos e tal. Foi a banda que me fez gostar de música, gostar de rock, querer tocar, querer fazer música e se eu estou aqui hoje nesse canal falando sobre música, foi por causa dos Beatles. Então, não tem como falar mal de uma banda dessas, com a importância que os caras têm. Mas, eu não acho que... Eu acho o Robert Soul fantástico, fantástico. É o início de um... um... os Beatles mais artísticos, né? Começa aí no Revolver a coisa toma uma proporção espetacular e depois vem o Sgt. Peppers, aí, pô, Álbum Branco, Let It Be, Abbey Road, né? Por aí vai. Mas, assim, a transição, ela começa aqui, né? Os Beatles deixam de ser os Beatles do IEEE e começam a ser os Beatles do Rock and Roll, da psicodelia, né? Então, esse é o grande ponto de partida, né? É quando o pop, ele deixa de ser pop e começa a virar arte. Então, a bomba que o Robert Soul foi, na época, é um negócio impressionante, porque a música se retroalimentava, né? Os Beatles escutavam Stones, Yardbirds, The Kings, The Birds e outras bandas, pegavam aquilo ali, misturavam e devolviam num nível superior e as bandas pegavam aquilo e, né? The Who também e outras bandas e voltavam, Bob Dylan e essa coisa se retroalimentava, né? Essa grande engrenagem aí do rock, da música dos anos 60 e o Robert Soul teve uma influência, teve uma importância fundamental. Eu não dou nota 10, eu não dou nota 10 porque tem uma música absolutamente deplorável que é Run For Your Life, né? Eu não posso dar 10 pra um disco que tem Run For Your Life. Pensando aí, você tem What Goes On que também é uma música mais fraca, Wait, que também tá no nível um pouco mais baixo, mas por outro lado, né? Você tem You Want to See Me, No Vision Would, né? In My Life, Pô? In My Life, lógico, lógico. Então, 9 e meio. E assim terminamos com a média de 9,6. É uma média que é próximo do 10. Eu acho que Beatles Beatles é 10 de toda forma, mesmo que tenha um disco mais fraco que o outro, mas Beatles é Beatles. Enfim, o que é que você acha, você que está nos acompanhando? Primeira vez que fizemos Beatles, o que é que achou? Gostou? Curtiu? Quer mais? Escreva aqui, quer escolher tema? Se inscreve aqui no nosso clube de membros que é massa. Beleza? Até a próxima. Tchau.